Nós estamos em pleno mês de maio, que tem a campanha de alerta e reforço, a sinalização, a conscientização também dos cuidados que cada um de nós devemos ter aí no trânsito. E em pleno maio amarelo, com uma campanha que desperta, incentiva, orienta as pessoas a tomarem cuidado no trânsito, nós temos imagens muito tristes de uma motociclista que ficou ferida e quem causou o acidente fugiu, né Celso Kinder? Sim, Samuel, infelizmente. A polícia está à procura de um motorista que fugiu após se envolver, portanto, em um acidente na Zona Norte de Franca. Uma motociclista de 40 anos sofreu ferimentos graves após ser atingida por um carro que não respeitou a sinalização no Jardim Cambuí. O acidente aconteceu na rua Ramon Antolin Hernandes, no início da manhã da última segunda-feira, e foi registrado por câmera de segurança. Na imagem, a gente vê, é possível verificar o momento em que a motociclista seguia na preferencial, quando, ao chegar na esquina, é atingida por um carro que estava na rua Dr. Delmar de Figueiredo. Com impacto, a vítima foi arremessada para o asfalto e o motorista foge sem prestar socorro, Samuel Sintra. Muito triste. A imagem não é tão nítida, mas a polícia trabalha e a denúncia anônima também é sempre muito importante. Agora, eu fico aqui pensando, como que a pessoa provoca um acidente e deixa ali o ser humano caído, machucado, e não faz nada e vai embora como se nada tivesse acontecido. É realmente algo absurdo.